Em comparação com o ano anterior, os roubos tiveram queda de 7,6% e os homicídios de 9,3%. As apreensões de drogas também registraram um aumento de 31%. Os números foram apresentados pelo secretário de Segurança Pública, pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná e pela chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Foi remodelada toda a segurança pública, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar. Então, isso fez com que ocorresse uma integração efetiva entre as polícias e a prova é os dados. Estamos trabalhando também com bastante inteligência, com bastante planejamento, com bastante tecnologia que nos propiciam aplicar o efetivo nos locais, nos horários, onde há a maior incidência de crimes. Na série histórica analisada pela Secretaria da Segurança Pública, o número de roubos foi o menor índice dos últimos cinco anos. Também houve queda nos índices de furtos em todo o estado do Paraná. Um dos números mais emblemáticos é a redução de homicídios dolosos. Foram 188 ocorrências a menos de janeiro a dezembro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2022, foram 2.025 homicídios dolosos e, em 2023, 1.837. É o segundo menor número desde 2009, atrás apenas de 2019, 1.780. São dados coletados junto ao Ministério Público. Consta, então, através do Instituto Sou da Paz, que o Paraná era um dos últimos colocados até o ano de 2018 em índice de solução de crimes. E esses dados fornecidos pelo Ministério Público apontam que subimos para o primeiro lugar no Brasil em índice de solução de crimes. Bom, nós temos uma estatística que nos mostra que 80%, cerca de 80% dos crimes cometidos em Curitiba, na região metropolitana e nas grandes cidades, como Paranaguá, por exemplo, são motivados pelo tráfico de drogas. E são cometidos por integrantes de organizações criminosas que disputam o controle do tráfico dessas regiões violentas. Então, baseado nessa estatística, de posse dessas estatísticas, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná passou a mapear quais eram as áreas mais violentas, as áreas onde ocorria o maior número de tráfico de drogas e, consequentemente, fica claro que essas áreas são as áreas onde ocorre o maior número de homicídios. Em 2023, houve também avanços no combate às drogas. De acordo com o relatório, foram apreendidas centenas de toneladas de maconha, diversos quilos de cocaína e crack, e retirados de circulação pontos de LSD. Nós colocamos mais policiais na rua, que se formaram em setembro do ano passado, graças à contratação do governo do estado, que fortaleceu a corporação. Então, 94 municípios do estado do Paraná que tinham policiamento compartilhado, hoje passou a ter também um policiamento específico nas suas regiões. Com isso, nós tivemos um acréscimo de viaturas na rua e, com isso, a diminuição do índice de criminalidade.